E a gente, é claro, aqui no Jornal Cultura, vai debater sobre esse assunto e conversar agora com ela, Priscila Cobra, que já está aqui no estúdio, ela que é mestre em ciências sociais e também colega jornalista. Olá, boa noite. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Priscila, vamos começar do básico mesmo, o pessoal de casa entender o seguinte, dentro desses imensos dados sobre violência contra a mulher, a gente tem um recorte racial que ele é importantíssimo, inclusive as mulheres negras são as mulheres mais violentadas. Conta pra gente por que isso acontece. Eu olho pra ti aqui. Pode olhar pra mim, pode olhar pra aquela câmera ali onde está aquele rapaz bonito. Assim, boa noite, todas, todos e todes. Acontece que as mulheres negras e pardas no Brasil são a base da sociedade, né? E elas estão em todos os piores indicadores, nos piores postos de trabalho, ganham menos, que eles sofrem mais abuso, mais violências, letais quanto não letais. E isso tem a ver com a estrutura racista do país mesmo, né? A gente vai ver que o racismo, apesar de atingir homens e mulheres negros, ele é mais perverso com as mulheres, porque sobre as mulheres que são a base da sociedade, ainda estão os homens negros, que cometem também violências contra mulheres. Mas a grande questão, no meu ver, tem a ver com o processo do racismo, ele bloqueia a empatia, né? Então você vê todos os indicadores negativos quanto a mulheres negras, quanto a acesso, quanto a qualidade de vida, mas normalmente em todas as esferas da vida dessa mulher, seja na família, seja no emprego, seja na sociedade no geral, ela vai ser mais cobrada, justamente porque as pessoas têm dificuldade em ter empatia por mulheres negras, porque é como se fosse uma vida com menos valor. Você não se importa com o que aquela pessoa sente ou parece que a dor nela dói menos. E eu acho que isso é um dos grandes fatores, né? A gente, numa sociedade extremamente racista como o Brasil, como que uma pessoa não negra, ou como que alguém que não é a própria mulher negra, vai ter sensibilidade, carinho, ou mesmo atenção e respeito para lidar com as nossas causas. A gente está sempre sobrecarregada de todos os lados, mas a gente precisa tratar bem, sorrir, a gente precisa compreender, a gente precisa falar baixo, a gente precisa ser educada, precisa estudar, precisa cuidar dos filhos, mas ninguém sabe como é que todas as violências contra nós estão acontecendo. Priscila, agora a gente, de uma forma muito alarmante, visualiza esses dados, mas eu acredito que a subnotificação também deve ser um fator a ser considerado, né? E apesar de vários canais aqui, tem o 190, o 180, o 181, a própria delegacia da mulher, o que você orienta para que esses dados ainda velados, para que a mulher negra, que ainda não registra ocorrência ou abre um canal específico para a questão da... De você coibir mesmo essa prática, qual a orientação para que elas procurem realmente, assim, literalmente colocar aqui a boca no trombone para que esse tipo de situação acabe aí, ou pelo menos minimize? É, eu acho que a denúncia, ela é fundamental, né? Porque a denúncia, ela pode, ela traz os mecanismos para que existam políticas públicas, para que você fique protegida, para que você tenha mais conforto para lidar com a situação que está ali violentando, seja ela uma situação física ou psicológica. Agora, eu acredito que é necessário também que as mulheres negras, como todas as mulheres, mas eu sou negra e principalmente as mulheres negras, se organizem coletivamente para entender seus processos. Existem mulheres que passam violências e que não sabem que aquilo é violência. Por exemplo, uma grande questão é o assédio moral, por exemplo, no ambiente de trabalho. Como mulher negra, eu já sofri assédio moral trabalhando no mesmo ambiente que uma mulher branca. Mas eu demorei muito a entender que aquilo era assédio, demorei muito a entender que aquilo era uma violência. E eu tenho um mestrado de ciências sociais, eu sou artista, eu milito, né? Eu estou no ativismo político da cidade sobre mulheres negras e ainda assim foi difícil para mim. Imagina uma mãe de casa que não ingressou numa universidade, ou imagina uma menina negra que não tem acesso a determinadas informações. Então, eu acho que são os dois caminhos. É o caminho da denúncia institucional, da denúncia policial, mas também é o caminho da formação política. Estar coletivamente com outras mulheres negras, conhecer outras realidades e ler, né? Eu acho que a gente tem muitas referências aí, buscar autores negros, sejam homens, sejam mulheres, para conhecer melhor dessas realidades. Porque a gente vive um momento em que a discussão sobre racismo está em voga. E aí existem muitas discussões acontecendo. Mas isso é novo, né? A gente sabe que a última década acentuou isso. Mas antes a gente não tinha tantas discussões. Inclusive eu digo, né? Eu fui me entender e me afirmar dentro da minha identidade negra quando eu já estava ali depois dos 25 anos. Até então ainda ficar aquela coisa morena, negra, tal. Hoje eu vinha conversando com o Uber sobre isso. Ele, ah, você não é negra, você é morena. Eu falei, pois é, mas o moreno já é um termo que é usado de forma racista para que você, você não é negra, você não é preta, você é morena. É, para que você se sinta mais aceita socialmente. Então parece que é algo carinhoso, mas é algo violento. Então é esse processo. E eu acho que o processo educativo, ele é lento, né? E as violências não esperam o tempo da educação. Então eu acho que a gente precisa convergir, né? Combater a violência, mas atuar no âmbito educativo e político também. Com certeza. Priscila, muito obrigada pela tua entrevista, uma verdadeira aula para a gente aqui. Uma boa noite para ti, viu? E obrigada. Boa noite. Até mais.